Os usuários da ponte Rio-Niterói devem pagar um valor mais baixo de pedágio a partir do segundo semestre deste ano. A concessionária Eco Rodovias ofereceu a tarifa mais baixa e venceu o leilão que aconteceu hoje na Bovespa, em São Paulo. A partir de 1º de junho deste ano, os motoristas que passam pela ponte Rio-Niterói podem pagar um pedágio de R$ 3,70. O valor é quase 30% menor que o atual, R$ 5,20. Seis grupos apresentaram propostas no leilão que licitou novamente o trecho para a iniciativa privada. A concessionária Eco Rodovias foi a vencedora e vai operar a ponte pelos próximos 30 anos, com receita prevista de aproximadamente R$ 5 bilhões. O contrato prevê investimentos de R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. Desse total, R$ 810 milhões já nos primeiros cinco anos. As principais obras de melhorias incluem a alça de ligação do sistema rodoviário à linha vermelha deve ficar pronta em até quatro anos. Passagem subterrânea na Praça Renascença, em Niterói, para melhorar o tráfego na região. Prazo para a conclusão é de dois anos. Avenida Portuária, permitindo acesso de veículos pesados da Avenida Brasil até a região do Porto, deve ficar pronta em no máximo cinco anos. Isso vai favorecer o movimento das pessoas, vai deixar de existir o que a gente chama de um entrelaçamento, ou entrecruzamento de correntes de tráfego, que propicia acidentes, potencializa o risco de acidentes. Eu acho que ir em Niterói é a mesma coisa. Vai também facilitar a saída dos veículos que trafegaram pela ponte e que provavelmente vai aumentar um pouquinho a capacidade de levar e trazer veículos. Outros seis trechos de rodovias federais já foram concedidos pelo Programa de Investimento em Logística Pio, anunciado em agosto de 2012, para ajudar a melhorar o trânsito no país. Até agora, já foram iniciados 265 quilômetros de obras de duplicação e investidos 2 bilhões e 300 milhões de reais. Você imagina, o governo não vai colocar investimento e vamos ter uma tarifa bem menor que se fosse operada pelo setor público. Até agora, foram concedidas a BR-050 entre Goiás e Minas Gerais, BR-163 em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, BR-153 entre Anápolis-Goiás e Aliança do Tocantins, BR-040 que liga o Distrito Federal a Minas Gerais. E um lote com as BR-060, 153 e 262, entre Brasília e Betim e Minas Gerais. A agência tem acompanhado, para e passo, o desenvolvimento dessas seis concessões, que tem cumprido todas as obrigações até agora, estão rigorosamente em dia com essas obrigações, as rodovias estão fazendo as suas melhorias, nós temos uma redução grande de acidente, nós vamos divulgar isso brevemente, que nesses dois anos a redução de acidentes fatais foi significativa, a melhoria da condição da rodovia foi grande e cada vez vai melhorando mais ao longo do tempo, conforme os concessionários vão cumprindo as suas obrigações. As empresas que participaram do leilão podem recorrer da decisão no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da ata de julgamento do leilão. Segundo o edital, a publicação deve ocorrer no próximo dia 23.